Bem diferente aqui o vídeo de hoje, seguinte, nesse vídeo de Photoshop eu vou colocar aqui a timelapse do último trabalho que eu postei, aquele trabalho bem colorido escrito job, um seguidor aqui do canal, um inscrito aqui do canal comentou que ele queria ver esse processo, e esse processo que eu gravei, no total, ele tem 14 horas de duração, e eu condensei isso daí em apenas uma hora. Por que eu não fiz isso em menos tempo? Porque poderia ficar difícil para você entender o que está acontecendo nesse tutorial de Photoshop, tá? É importante lembrar que esse vídeo é para quem conhece já um pouco do Photoshop, quem tem noção de como que se usa uma Pentool e também como é que se usa os styles do Photoshop, tá? Mas se você ainda não entende isso, se você olhar com calma, você vai entender todo o processo que foi feito para a gente chegar no resultado que foi apresentado aí no último vídeo, tá? Então veja com calma, tem uma trilha aí de uma música bem calminha, coloco isso, dá até para você ver o vídeo e relaxar um pouquinho, tá? Então fica com o vídeo aí e a gente se vê ainda essa semana com outro tutorial de Photoshop. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Amém. 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 Amém.